Tudo estava certo Entre eu e ela Toda enfeitada A pequena capela Amigos e parentes Aguardando o momento Era chegada a hora Do nosso casamento O meu mais lindo sonho Se realizava Gritos de alegria Meu coração gritava Eu nem imaginava Uma decepção Que surpresa triste Era o dia do si Ela disse não Ela disse não No dia do si De um jeito absurdo Tudo chegou ao fim Ela disse não No dia do si Como dói a lembrança O que ela fez pra mim O meu mais lindo sonho Se realizava Se realizava Gritos de alegria Meu coração gritava Eu nem imaginava Uma decepção Ela disse não No dia do si Como dói a lembrança O que ela fez pra mim Ela disse não No dia do si De um jeito absurdo Tudo chegou ao fim Tudo chegou ao fim Nada disse não Nada de um jeito absurdo